Três modelos para um mesmo sedã. A combinação ideal vai depender de cada um, é claro. Os acessórios são os donos da história. Entrada para MP3, teto solar, chave inteligente, câmera de ré com imagem no painel, rádio com visor colorido. Tudo isso hoje em dia pesa muito na decisão de compra. O consumidor, uma vez tendo experimentado qualquer tipo de conforto que seja, ele não quer mais voltar para o modelo anterior, para o modelo que não tenha exatamente o número de acessórios ou o número de opcionais de um carro mais confortável. No Sentra 2011, a Nissan explorou os detalhes para satisfazer os fãs de sedãs médios. A marca japonesa se orgulha em dizer que o Sentra tem mais itens mais do que qualquer concorrente neste segmento. Nesse cardápio extenso de equipamentos para o consumidor, alguns itens já são obrigatórios. Na versão básica, dois airbags frontais. E na top de linha, mais dois nas laterais e dois para proteger a cabeça. Seis no total. E nada melhor do que dar nome aos porta-trecos. Porta-copos, porta-óculos, porta-mapas, porta-luvas, que tem espaço para 12 litros daquilo que você quiser. A equação equilibra os atrativos com o preço. A Nissan tem atuado de forma agressiva nesse ponto. A versão de entrada do Sentra, com câmbio manual, começa na faixa dos 54 mil reais. E para quem prefere o câmbio automático, as vantagens do CVT. Num câmbio mecânico ou no automático, você tem as trocas de marchas nas engrenagens. O CVT é como se ele tivesse uma única engrenagem e ela fosse contínua. Com isso, acelerando um pouquinho só, o câmbio CVT já vai trabalhar na sua marcha mais leve, gerando economia de combustível. O carro fica muito mais silencioso. No câmbio manual, seis marchas como opção. Os bancos rebatíveis trazem versatilidade para o sedã. O pacote tecnológico agrega aquelas mordomias que todo motorista gosta. Para quem vai dentro, tudo segue tranquilo. E quem olha o Sentra de fora, já tem uma bela ideia do que pode ter nas mãos.